Olá, estamos chegando com mais um programa por você e esse final de semana promete, é um final de semana especial, afinal de contas amanhã a gente comemora o dia dos pais, então aproveite para curtir a família, dê aquele abraço do seu pai, eu quero mandar um abraço para todos os pais, em especial um beijo para o meu marido Emerson, um beijo especial no coração do meu pai que não está mais aqui conosco, mas com certeza da onde ele está, ele está sempre acompanhando tudo. E olha só a programação de hoje, no quadro Receita Saudável, olha só o que espera! Viu só? Sabe o que é isso? Um creme de aveia com legumes. A gente já está terminando aí o nosso inverno, mas ainda dá para aproveitar nessas noites mais frias para você saborear esse creme de aveia. No nosso quadro de atividade física, você vai ter algumas dicas de abdominal, porque as pessoas, se você não fizer correto o exercício, você pode provocar dores, ok? E hoje você vai conhecer a Clínica Raal, que fica em Birigui. Eu estive lá e nós fizemos uma matéria para você saber como é que começou a clínica, ok? Teremos a participação especial do Adalberto Matos, psicólogo, ele vai deixar um recadinho também para todos os pais. Estamos no ar com mais um programa por você! Vamos começar o programa hoje com a nossa receita, que é um creme de aveia com legumes, super saboroso, fácil de fazer. Não deu tempo ainda de você pegar papel e caneta? Corre lá que é rapidinho, a gente roda a nossa vinheta e é o tempo necessário para você poder anotar. Confira! E hoje, do nosso quadro Receita Saudável, está aqui ao meu lado a nutricionista Camila. Bom dia, Camila! Bom dia, Maíta! Obrigada pela sua participação. A Camila trouxe uma receita super legal. É uma sopa, um creme de aveia com legumes? E assim, por que você escolheu essa receita, Camila? É uma receita com poucas calorias, bem nutritiva e agora que está um tempo bem fresquinho, no jantar, é uma ótima opção. Para quem está de dieta, para quem está querendo perder peso, ela também é bem legal. Certo. E quais são os ingredientes dessa receita? É uma abobrinha, 3 quartos de farinha de aveia, um chuchu, meia cebola roxa, 2 centímetros de alho poró e dois talos de 16 centímetros de salsão, um tomate, um quarto de azeite, 4 xícaras de água e uma colher de chá de sal. Como é que a gente faz essa receita? Vamos lá. A gente vai começar com o azeite, aquecendo ele em fogo baixo, um minuto refogando a cebola, o alho poró e o salsão. Mais um minuto refogando. Agora a gente vai acrescentar a abobrinha, o chuchu. Agora vamos deixar os legumes aproximadamente 10 minutos refogando e vamos dissolver a aveia na água para ela não empelotar. Agora vamos diluir a farinha de aveia na água. Agora nós vamos acrescentar a farinha de aveia e deixar cozinhar por 5 minutos. Bom, o nosso creme de aveia já está pronto, né Camila? Ficou um aspecto super bonito, né? Ficou bem grosso. E o sal? Lembrando que o sal, explica para os nossos telespectadores. O sal eu acrescentei ele no final. Bem no finalzinho, né? Bem no final. E bem pouquinho, né? Isso, bem pouquinho. Porque aí fica a critério de cada um, né? É isso. Agora eu vou provar essa sopa que está super bonita, né? Camila, enquanto eu provo a sopa, fala para o pessoal aí de casa qual que é a receita para sábado que vem. A próxima receita é bem prática. É uma banana milanesa assada e com poucos calorias. Para substituir na hora que você sentir uma vontade de um doce e substituir. Pode comer de sobremesa da sopa? Viu só que receita? Olha só, é muito legal. Eu tenho ido em alguns lugares e pessoas chegam para mim e falam assim Olha, eu fiz aquela receita do suco seca barriga. Ou olha, eu fiz o fluxo de banana para os meus filhos. Isso é muito legal, tá? Se você não fez ainda nenhuma das nossas receitas, vale a pena. São receitas saudáveis, saborosas, fáceis de fazer e muito importante, com baixas calorias, ok? E se você perdeu, já falei, todas as nossas receitas estão registradas lá no portal do SBT Interior, ok? SBTinterior.com Eu falei para vocês que a gente vai conhecer a clínica Raal de Birigui. Vamos saber tudo o que a clínica oferece. E olha só a pergunta que a doutora Sandra vai responder. A pessoa tem mais de 50 anos, quer corrigir os dentes, quer ter os dentes perfeitos. E ela quer saber o que é mais indicado. Se é colocar o aparelho ou faceta de porcelanas. E tem muitas pessoas que acham que depois de uma certa idade, no caso o aparelho não funciona mais, ou nem a faceta. Então assim, vale a pena você que está aí nessa idade e quer consertar, porque o sorriso é tudo. Vale a pena você aguardar, ok? Nós vamos para um breve intervalo. Rapidinho, eu volto já. Estamos de volta. E agora sim, você vai conhecer mais a fundo a clínica Raal, que faz parte do programa por você. Tira várias dúvidas, profissionais excelentes. Então eu estive em Birigui e conversei com a doutora Sandra e você vai acompanhar, ok? Vamos lá. Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E hoje nós estamos aqui na clínica Raal, em Birigui, onde eu fiz questão de vir conhecer pessoalmente a clínica. Bom dia, Sandra. Bom dia, Maíta. Bom, em primeiro lugar, você está de parabéns. Tua clínica é linda. A gente vê a clínica no ar, mas está aqui pessoalmente. Você tem muitas flores, né? Aqui é lindo. E hoje eu estou aqui porque a Sandra vai participar mais uma vez do quadro Tirando Suas Dúvidas para responder a seguinte pergunta. Olha só, eu tenho 50 anos e quero ter os dentes perfeitos. Qual o melhor caminho? Colocar aparelho ou pôr facetas de porcelana? Mas em primeiro lugar, fala pra gente tudo o que a sua clínica oferece. Então, Maíta, como eu te disse, eu tenho muito tempo de formada e eu comecei aqui com essa ideia de trazer um tratamento integrado. E todas as pessoas que trabalham aqui são pessoas que eu acabei formando, porque eu dei aula na UNESP durante muito tempo, quase 30 anos que eu fui professora. Ainda tenho alguns cursos e... Essa carinha de criança, que é ótimo. É que eu sigo as regras do bem-estar. Ótimo. Por isso. Então, e essas pessoas que trabalham aqui, nós temos todas as especialidades da clínica. Eu tenho ortodontista, odontopediatra. Eu tenho quem trabalha com disfunção de articulação. Eu tenho implanta odontista, cirurgião, todas as áreas, enfim. Só que a maioria dessas pessoas, o diferencial da nossa clínica, é que eu acabei formando em alguma parte cada um que trabalha aqui. Então, eles fazem parte da sua vida, vamos dizer assim, né? Exatamente. E todos estão há muito tempo. Eu acompanhei a formação e a gente tem o hábito de fazer reunião e discutir caso clínico. Isso que eu acho legal, né? A pessoa vem pra cá, seja qual for o problema que ela tem, vocês conseguem resolver tudo aqui dentro. Mas tem um responsável. Você tem que ter um clínico com uma formação de todas as especialidades de conhecimento. E você tem também. Eu tenho isso. Isso que, na verdade, quem faz sou eu. Essa triagem do paciente, onde a gente faz o exame clínico e planeja junto com as outras especialidades. E aí a gente traça um plano de tratamento integrado. O paciente entra aqui e já sai com o sorriso transformado. Sorriso é tudo, né? Quantas pessoas, é, quantas pessoas às vezes ficam, se fecham, né, dentro delas por vergonha, né, de sorrir. Bom, então vamos lá. Vamos responder aqui a pergunta. A pessoa com uns 50 anos, a partir dos 45, ela diz aqui, qual é o melhor caminho? Ela quer ter os dentes perfeitos, como todo mundo quer, né? Por aparelho ou colocar as facetas de porcelana? Essa é a pergunta. Independente da idade, a ortodontia, para paciente adulto, sempre é vista com uma ressalva de que será que dá para fazer ou não. Primeiro que o paciente não quer colocar aparelho, né? Mas então, que critério que eu uso? Primeiro, a gente tem que avaliar se o paciente tem uma mordida encaixada, posterior. Se ele tem os dentes, porque a boca funciona como uma engrenagem, um dente foi feito para morder encaixando no outro. Se essa mordida está encaixada, eu não vejo necessidade dele colocar um aparelho com tantos recursos estéticos que nós temos hoje. Que hoje, exatamente. E você resolve na hora, ou com resina composta, ou com porcelana, mas você resolve rapidinho. E o aortodontia, muitas vezes, ele fica um ano com o aparelho. E na verdade, o aparelho, porque antigamente não tinha todas essas alternativas que tem hoje, né? Exatamente. Então você tinha que usar o aparelho. Hoje você tem outras maneiras de corrigir, né? Agora, se o paciente não tem a mordida encaixada e quer só mexer na bateria anterior, não justifica. Porque a gente tem que, além de vender sorriso, nós vendemos a saúde. Então ele tem que ter uma mordida legal, senão vai ter outros problemas que vão acarretar no futuro dele. Bom, mais uma vez, obrigada, então, tá? Pela sua participação. E a Sandra vai estar com a gente aí há bastante tempo pra tirar bastante dúvidas, né? Dos nossos telespectadores. Obrigada a você. E eu queria já parabenizar os pais, os nossos ouvintes, que amanhã é dia dos pais e deixar um abraço pra cada um de vocês. Sandra, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo, pra toda a sua equipe. Gente, eu fui muito bem recebida, eu me senti em casa, tanto que eu passei quase que uma tarde ali com vocês, né? São profissionais maravilhosos. Alguns já estiveram aqui com a gente, né? Tirando dúvidas. Outros ainda vão vir. Enfim, um beijo pra todos vocês. E se você tiver alguma dúvida, ó, o e-mail tá aí no seu vídeo, tá? mktporvocê.com.br A gente vai pra um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ter algumas dicas. Como fazer o exercício abdominal corretamente. E o psicólogo Alda Alberto vai dar um recadinho pra todos os pais. É rapidinho, eu volto já. Bom, agora é o nosso quadro de atividade física. Às vezes você pensa que sabe fazer o abdominal corretamente, mas às vezes você tem alguma falha aí pra fazer em casa. Então agora, ó, preste muita atenção nos exercícios de abdominal que o professor Lucas Natalini vai passar pra você. Confira. Bom dia, Lucas! Atividade física. Oferecimento. Capézio. A favorita do mundo. Olá, Maíta. Bom dia. Estamos de volta. Hoje eu vou passar algumas dicas de movimentos pro fortalecer a parte abdominal. Então, pra todo mundo que tem aquela vontade de ter aquela barriga definidinha, o segredo vai tá na dieta, tá? O abdominal, ele é mais uma parte de fortalecimento muscular, ok? A definição é a alimentação. Só isso, ok? A Natália, nossa aluna, ela vai tá demonstrando agora um exercício avançado de abdominal, tá? Que nós usamos dentro do CrossFit, que se chama o Tudus Tubar, o pé na barra. Vamos lá, Nath? Mostra os três movimentos. Esse é um movimento já um pouco mais avançado, mas nós conseguimos usar pra iniciantes também, ok? Então, a galera que estiver, às vezes, no parque, caminhando, qualquer barra, vocês conseguirão fazer, ok? Pendurou. Ela só vai trazer o joelho até o peito, ok? De volta. Sempre usando como se fosse um balanço. Tá? Então, ela tá fazendo o mesmo trabalho, só que de uma forma menos intensa. Então, uma pessoa mais iniciante vai fazer esse tipo de trabalho, ok? Vocês vão manter a perna na posição de alongamento borboleta. Vai deitar, colocando os braços estendidos pra trás. Vocês vão usar um impulso do braço, subir e tocar a frente do pé, ok? De uma forma que o seu ombro passe a linha do quadril e faça o movimento completo do abdômen. Vamos trabalhar agora a parte dos músculos abdominais e da região lombar na forma de isometria, tá? Então, nós vamos atingir agora as musculaturas mais profundas do abdômen. Então, os exercícios de abdominais na forma isométricas são os exercícios mais recomendados, os que mais dão resultados benéficos para o abdômen, ok? Esse movimento se chama holohox. Ela vai se manter numa posição onde ela vai ficar no formato de uma canoa, tá? Então, é como se ela descesse. Toda vez que o pé descer, o ombro sobe. O ombro desce, as pernas sobem, ok? Espero ter ajudado vocês aí com as dicas e espero vocês pra conhecer nosso esporte e ver que o nosso mundo não é nada de exagerado. A gente consegue manter a saúde dentro dos limites. Obrigada, Lucas! Adorei aquela aula de crossfit que você passou aqui no programa Por Você. Confesso que eu não conhecia e já fica aqui o meu convite pra que você participe mais vezes do programa Por Você, ok? Bom, agora nós teremos a participação especial do psicólogo Adalberto Matos. Olha só, ele vai dar uma mensagem pros pais, vai dar algumas dicas. Agora vem a pergunta, né? Eu acredito que todos os pais, assim como as mães, devem se fazer. Como ser um bom pai? Tirando suas dúvidas. Oferecimento Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. Bom dia, Maíta. Bom dia pra você que nos ouve aí pelo programa Por Você. Eu quero deixar aqui um recadinho nesse Dia dos Pais pra você que é papai, pra você que é papai solteiro, papai casado, papai viúvo, papai adotivo. Aqui no consultório muitas coisas são faladas a respeito da paternidade. Eu tenho ouvido muitos pais e muitos filhos e é disso que eu quero falar contigo. Quero deixar três coisas aqui que os filhos esperam dos pais. Primeira, seu filho não precisa de um pai meloso, mas ele precisa de um pai afetivo. Afetivo em palavras e gestos. Um eu te amo, um abraço, um carinho fazem uma diferença imensa na vida desde um filho pequeno, de um adolescente, de um filho adulto. Seu filho também não precisa de um pai milionário, mas ele precisa de um pai que o ensine a equilibrar o ser e o ter. Ele precisa de um pai que o ensine a valorizar as pequenas coisas e as grandes coisas. E por último, seu filho não precisa de um pai perfeito. Ele precisa de um pai coerente. Coerente nas suas atitudes do dia a dia. Coerente em tudo o que você fizer e falar. Porque ele sempre vai olhar se você está cumprindo aquilo que você fala. como por exemplo, ser capaz de pedir perdão quando você de fato errar. Essas coisas que eu acabei de te dizer podem fazer com certeza você e eu sermos melhores pais. E com certeza também influenciarão o jeito do seu filho ser lá na frente. Também ele um pai. fica aqui meu abraço para você papai e eu te desejo paz. Muita paz. Valeu. Chegamos ao final de mais um programa. Mas não fique triste não. Sábado que vem tem muito mais. Muitas novidades. Eu espero que o programa por você esteja contribuindo com todos vocês na questão da alimentação, no quadro tirando as suas dúvidas. Enfim, eu espero que a gente esteja ajudando você a ter um bem estar melhor, uma melhor qualidade de vida. Saber o que você deve ter certo, o que é correto, onde você tem que afastar um pouco de algumas coisas que não te fazem bem. Ok? Mais uma vez, um grande abraço para todos os pais e um feliz dia dos pais para todos vocês. Eu espero por você sábado que vem aqui no SBT Interior. Um bom domingo para todos. Até mais. Tchau, tchau. Bom, a todos os pais, em especial ao meu, seu santo. Mas a grande verdade é que são os 360 dias, 65 dias, que é o dia dos pais. Que é o suporte da família, né? E aproveitar e mandar um beijão para o meu esposo, que é um pai lindo e excelente. Feliz dia dos pais, apesar de o senhor estar super longe, estar em Santa Catarina, eu estou aqui em São Paulo. Que Deus venha colocar as suas mãos poderosas em todos os pais que nós conhecemos. Feliz dia dos pais para todos os pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais.